Você quer saber como ele foi demitido da imprensa em que ele trabalhava? Não! Disseram que não precisavam mais dele e que ele deveria, naquele mesmo dia, recolher seus objetos pessoais. Encarregaram uma pessoa para acompanhá-lo até seu local de trabalho e ela ficou ali ao lado da mesa onde ele tinha trabalhado durante tantos anos. Essa pessoa ficou imóvel ao seu lado enquanto ele esvaziava as gavetas e ia recolhendo, uma a uma, todas as suas coisas. Ficou ali vigiando e controlando para se certificar de que ele não levasse nada da empresa. Nem uma folha de papel, nem uma pasta, ou que não passasse pela cabeça dele copiar documentos, nem qualquer coisa no computador. Essa pessoa ficou imóvel ao seu lado sem me dirigir uma única palavra para explicar a razão de estar ali. Quando terminou de recolher tudo, ela o acompanhou até a saída e disse apenas... Adeus e boa sorte. É assim que você faz também? As empresas precisam se certificar de que os funcionários que se desligam... Ele foi dispensado. Ok. Que os funcionários que são dispensados não levem informações que possam prejudicar os negócios. Você também faz isso. E aí